Olá pessoal, aqui é o Bontas. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o oitavo dia do Sandbox. Aqui é o que seria o Missing Party Social Hub. Aqui, rapaziada, ficou 13 barra 13. Inclusive, tem um vídeo que eu vou estar deixando aí na descrição, que eu vou lançar agora. Esse vídeo é de dois eventos que estão pagando aí free. Você concorre a um Alphapest e um NFT do Snoop Dogg. Então, vocês vão vir em eventos. Chegou aqui, vai ter esses dois eventos. Esses dois são free, dá para você participar tranquilamente. Eu deixei aí o vídeo anterior falando sobre ele, como que você participa e tudo mais. E tem esse aqui também. Esse aqui, pessoal, você tem que comprar uma NFT. Então, caso você queira participar, eu não vou estar participando. Você tem que comprar uma NFT e fazer os passos aí para estar adquirindo esse aqui. O valor mínimo do NFT estava a 20 doll. Então, se você quiser investir e tentar concorrer a mais uma chance de ganhar um Alphapest, é participando aí deste evento. Todos eles até o dia 7 de setembro. Eles vão ficar abertos aí. E bora para o vídeo. Pronto, pessoal. Chegou aqui no mapa. O primeiro NPC que eu vou estar falando vai ser esse aqui da frente mesmo. Ok. Ele vai pedir para a gente passar em alguns pontos. O primeiro ponto vai ser esse aqui. Eu vou encostar nele. Já vai contar. Eu vou dar a barra respawn. Já vai vir para cá. Vai economizar o tempo que eu vou estar caminhando de dali e até aqui. O outro eu vou estar passando aqui por cima, que foi o caminho mais rápido que eu achei. Vou passar aqui. E o outro vai estar lá do outro lado. Vou dar a barra respawn novamente. Vou puxar por aqui. Se vocês quiserem também, pode dar a volta ali. Eu particularmente achei que por aqui é melhor. Falei com esse. Acabou. Cerrou a missão. Vou falar com esse NPC e ele vai pedir para falar com as mesas. É só você ficar apertando o E mesmo. Nele também. Não precisa ter fala, essas coisas. E ok. Falei aqui e volta nele. Fala nessa mesa. Volta nele. Fala nessa mesa. Volta nele. Ok. Pronto. Concluída. Ok. Tudo tranquilo. A gente vai para a próxima. A próxima, pessoal, vai ser escalar isso aqui. Então eu vou estar até cortando o vídeo, mas é só você ficar pulando mesmo. Não tem nenhum segredo. É só pular nos quadradinhos. Pega aqui ela. Pronto. Chegando aqui. É só encostar na placa. E ok. Já terminou essa aqui. Agora a gente vai lá naquela de baixo. Vai ser dentro desse prédio. Vou pular aqui para dar uma adiantada. E ok. Chegamos aqui. Vai falar com essa mulher. Ela vai pedir algumas falas. Primeiro a fala que a gente vai estar utilizando. The Sword. A Green. Pink. E Alfred. Pronto. Ok. Beleza. A gente vai para a próxima. A próxima a gente vai vir para essa daqui. No caso ali, se vocês quiserem dar barra a esses pau, também é mais rápido. É só para chegar no NPC. Esse aqui, o NPC, ele vai pedir para falar com aquela coisinha rosa que está ali em cima. Não sei se vocês conseguem ver. A gente já deixa posicionado para chegar mais rápido. E ok. Vem correndo. Dá um saltozinho. Dá outro saltozinho na escada. Eu errei o salto. Mas aí você fala com essa coisa rosa aqui. E dá barra a resposta se vocês quiserem. Pronto. Fiz em 14 segundos. Foi bem rápido. Viu? Agora a gente vai para a próxima. A próxima vai estar lá do outro lado. Pronto. Vai ser com esse rapaz aqui. Ele vai pedir também algumas falas. Vamos lá. Falou com ele. Pedi pink novamente. 2. Orange and red. E por último. Esse primeiro aqui. E foi. Vamos para esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo também vai ter um macete. Falou com ele. Ele vai pedir para conversar com o cara lá no começo. Então a gente vai dar barra respawn. Se você quiser também pode ir caminhando. Deu enter. Barra respawn. O cara está ali. O cara está ali. A gente vai voltar. Só que aí no caso a gente tem que voltar a pé. Mas aqui você também pode usar um barra respawn para adiantar um pouquinho do caminho. Pular aqui. Pular aqui. Vai vindo por aqui. Porque se vocês caírem na água. Vai demorar um tantão para vocês saírem de lá. Tem que dar uma volta em tudo. E passando. E é isso. Pronto pessoal. Como terminou lá. A minha ficou aqui. 13 barra 13. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E também acompanhe aí os outros dias que eu vou estar trazendo para vocês. E o evento ali também. Aproveitem eles que pode ser uma oportunidade de vocês estar fazendo uma renda extra. E até a próxima.